É verão, festa no ar Noite quente de luar Meu bem, vem aqui, vamos bailar Ambiente para arrasar Hoje a festa vai bater Desbunda até amanhecer Ai, pro problema é lá fora Aqui dentro do esforço Sinto o som também nessa batida Lá no meio do salão Já é fim da semana O picante comanda e assim em harmonia Me dobra, me roça até amanhecer